Que a bonita graça de Jesus Cristo possa ser tão preenchida, tão preenchida, tão abutente e sobresorte. É um nome dele que iniciamos o nosso encontro de hoje, que ele poderá aparecer pelos seus Espíritos Santo, o consolo, o Senhor está. No outro nome do Espírito Santo de Deus é exatamente essa expressão, o Senhor. Ele é o povo do mundo, aquele que nos entrega, aquele que nos sustenta, 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 aquele que coloque nos nossos lábios para um novo curto de Cristo. Nesta hora, do confeito do confeito de estar, vem o tempo de você. Mulher é vencedor e desculpe, só não do cura do nosso fim, porque Deus tem colocado no meu coração. Eu sei que você pode ser melhor, mas é fácil acontecer. Apenas como a pessoa, porque não sei que a pessoa é uma espírita, não é espírita, desde extremamente fora de conforto, mas é aquele conforto que os famílios de Deus podem trazer. Nos calmos de infância, o Recibo de Deus sempre diz assim, por não tia, não tia, não tia, não tia, não tia, não tia, não tia. O Recibo de Deus, o Recibo de Deus, o Recibo de Deus, o Recibo de Deus, e a Polenum, ele é para o Reinal, sobre o Recibo de Deus. Aqui, o que ele está dizendo, pois foi o dia da diversidade. Aqui, o dia, foram todos os dias, o dia da diversidade. Mas parece que este dia, o que você está dizendo, é este dia da diversidade. Mas isso é tudo por exemplo, ali, por todos os pontos, situações que vocês possam ver, declaram, desde hoje, quando estão lá atrás, esse é o coração do Felipe, que nem é ele. Mas a palavra diz, pois o dia da diversidade, hoje, hoje, o que ele tem que fazer, é outra escrita que ele quer dizer, hoje, o culto da vida, no seu patrimônio. Não reconde, todo o tempo da Bernardo, e a colherá, ele vai me gerar, sobre a nossa morte. Hoje, você, pode escolher e viver com o que ele vive, longe dele, a parte da vida dele, sendo esmancada pelas circunstâncias, hoje, pode conhecer e viver com o corpo, do mundo com o que ele viveu, com o que ele viveu. É uma forma linda, aqui é que diz, ele é uma reunião sobre uma força, ou seja, desde a experiência, que eu tenho que responder, essa palavra, onde devem mudar, onde estão os títulos da qual, você pode estar, acogido nos braços do Senhor, é isso que conta, no dia das diversidades, nesse dia já não, no dia mal, aquele dia, você chama, você é aquele dia, que é complicado, tão físico, que é o dia de testemunhas, com aqueles dias, assim, no papel do que ele está comemorado, e veja ela toda, de uma vez só, nesse dia, o Senhor quer uma vida extra, sua graça, sua misericórdia, sua compaixão, sua bondade, o salto que ele tem, o versículo número 7, nos meus planos, o mesmo os crentes da salmista, que estão, e obviamente o reino, e o mesmo os liturgias, toda indignidade, pois tem visto a minha missão, conheceis-te, as duas coisas, vocês, desde o que se ensinam, mas também da sua vida, que o seu Deus a conhece, agora, que eles conhecem, mas não tem que ser que conhece, e te abandonou, nada, bem trato da conversa, e para falar com vocês a verdade, e o Deus aqui, se o Pai, que o Cristo, e o Senhor diz, eu o melhor que não achei, e eu inclusive darei, não pode me gritar, vocês, antes de ter, e se o Senhor tem a resposta, daqueles que estão perturbando ele, vai me negociar, é porque eu vou negociar, é bem dignidade que está, para que eu acho, é bem dignidade, não nos relativizar, é uma solução, é para democracia, e Deus esteja dizendo, como é que todos, todos, bem-estar, assim, o Lvo, tem o Dio da Sereza, e o homem, e o mesmo as circunstâncias, não flê que são, As pessoas que me chamam, e mesmo a lei diz, ele pode cantar mais. Mesmo a lei diz que ele pode pincel, senhor. Ele pode soltar um parro de acabar contudo, que é isso que o texto é um homem que lhe encarar ele. E mesmo que ele já torneu ele, pois tem os feitos do agressivo. E destruiu os feitos, a liberdade do que ele tem. Conhece-se a luz anúncia de minha prova. Sabe, Deus conhece o momento de sentir. Deus conhece a que ele está ali, futuro das suas vidas, marcando o que ele conhece. Não há culpa na família, esteja fora do controle dele. Tudo está cuidado aos olhos da sua vida, e ele pode entender. Uméra mais, enfim, que você chama isso a existência, das coisas que não estão começando. Um descero que os filhos, que são os ministros de Dias, alegrarão e a violência dos umquilos, que são de uma dignidade. Mas, pois, nós temos que ter uma voz de inteligência de Deus, de um ser eterno. Então, se o texto está ali, eu preciso saber que alhe a língua de verdade, Ele vai se transformar no Saúl de 57. Os Paulistas trazem exatamente o coração do Senhor, esta promessa de ser em versos 23. Tomarei ao Deus a notícia, ao Deus que por mim tudo lhes importa. Ele do seu renúncio, seu auxílio, meu filho. Pobre desergonha o que me serem, que me serem a sua misericórdia e a tua vida. Espírito Santo, a chave para sair dessa situação, a chave para abrir essa porta, que está me marcando, creio Deus, ele se chamaria o Deus a notícia, ao Deus que por mim tudo lhes importa. Você pode ser um desergonha ao Deus que por mim tudo lhes importa. Para o Deus a notícia, não sou tira a notícia, eu não mereço isso. Mas nós sabemos que Deus vai secundar, vai fazer aqueles, que se torne, aqueles, aqueles, não, Deus não tem os meus prejuízos. Ele não é uma maneira que eu não sei, mas aquele que esclarei o Deus a um dia, ao Deus que por mim tudo lhes importa. e que é um desergonha ao que eu perjuízo. Mas para a gente, que é um desergonha o que eu perjuízo. E assim, que é um desergonha a sua vida. E o que é um desergonha ao que eu perjuízo? Mas não tem só, o que Jesus teта, como é que ele tenha tieto em ثonete, central do mundo do mundo do mundo Dogeloso? Quem dos tempos de Deus? Limpio e os últimos tempos de Deus, então vêm aqui. A resposta é ovo, é do– outro. Porque Ele pode querer por quantos dias os querem se preparar com as culturas dos homens. Três tempos, novas sogramas na alegria que tens, As pessoas podem lidar com que tens. Deus encontrou a bênção dela, a ele e tudo, que é essa misericórdia e a sua vida, ele e a Cristo. Os nossos testemunhos, os meus testemunhos, somente o Deus, ao meu lado, espelha-se nesse homem, dele e dele e ele está passando. Os meus testemunhos, 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 o meu lado, espelha-se nesse homem, Os meus testemunhos, 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 as pessoas que venham aqui no prazo, que é de cor. Então, nós precisamos de todos os socorros para aquele consórcio de reivindicê-lo, que possamos, nos dias de rígidos de restaurar. Estou a gente que lhe foi registrado, restaurado, e até para atletir somente o seu pedido de aula desespero se iniciou. Deixe-me ver aqui essa passada. Ou seja, eu tenho que ver. Não émoso nem sealing o próximo, bairro é um posto de reivindicê-lo em ponto de vista para o processo de reivindicê-lo, que nãorifa a reivindicê-lo e um dacomm. As pessoas, em seguida, são para a reivindicê-lo, que são os momentos de reivindicê-lo, que não é pessoal do mundo, mas não é que a reivindicê-lo é um bom onde ela é. E os carmosfeitos é enorme. O versículo 5 diz, O que me consola na minha angústia é isso, que eu tô com medo. O que me consola na minha angústia é isso, que eu tô com medo. Os fintos de nós, é verdade, não gosta fortes da vida. Vista leva a palavra do Senhor, com confeição e confé, para que a gente cumpra na sua vida. Diz, o que me consola na minha angústia é isso, que eu tô com a palavra, me consola na minha angústia. O salmo 138, versículo 7 e 8, dizem algo que placa no nosso coração, mas tem céus e experimentamos isso, enquanto aí não poderíamos haver infecuado tanto o seu entendimento também. E nos diz, que eu vou falar, que diz, que diz, até isso, é isso que você tem que fazer, por uma posse dessa verdade, é descansar na misericórdia do corpo seu. Esse telefone está aí, é o seu telefone agora, de 429, 250, lindos, querermos orar de produção, querermos orar para que, entre possui de Deus, em todo o seu, que é muito bom, lindos, lindos, são os índios delas, são os índios do dia 31, e eu quero imponhar esses 429, no ano 550. E amanhã, se me permite, eu quero voltar, com a minha angústia, para continuar, a facilitar o seu coração, até lá, no bom, perdi os nomes, de Jesus, amém. Amém.